meu amigo tudo bem? ali é a leque japonesa, também uma palmeira muito linda, uma palmeira top gente aquela palmeira ela fica em forma de leque, ela é semelhante a palmeira azul, só que ela não é azul fica verde, mas é o mesmo formato e uma palmeira muito bonita, tá? então ali é chamada palmeira palmeira leque da china, outro chamado meio de vento e o também é a leque japonesa, tá ok? então tá aí, um forte abraço pra você, fica com Deus, dá um like e se inscrevendo no nosso canal primeiro palmeiras leque japonesa, forte abraço e até o próximo vídeo